Rodinick, história e projetos, essa parte de cima é a parte planejada, certo? Planejada. Cozinhas, dormitórios, temos granito, marmorarias do nosso mesmo, para fazer projetos muito dinâmicos, variados, com todos os vendedores projetistas, loja com estacionamento enorme, não pode perder. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para você. Tem uns e outros aí que andam dizendo que o país está em crise. Você sentiu alguma diferença de vendas? Olha, graças a nós e o Shop Tour, estão vendendo muito bem, viu? Com preço bom e bem facilitado. Está vendo? A gente acredita. Só vou dar um recado, tá? Shop Tour acredita, Shop Tour investe e o Shop Tour quer que você também acredite, quer que você venha fazer parte dessa corrente que a gente... Não tem crise, gente. Tem uns e outros dizendo que tem crise. Não tem crise. Aqui eles estão vendendo muito, as lojas estão vendendo muito, por quê? Porque as pessoas precisam comprar com qualidade, precisam comprar com variedade. E com segurança, né? Porque o Rodinick, 60 anos no mercado. Por exemplo? Seis pagamentos de R$290, essa cozinha completinha, a cozinha Portinari tem 5 anos de garantia. Sem o granito e sem o eletro doméstico, que pode ser adquirido aqui com preço muito bom também. Agora, dormitórios você tem planejados? Não é brincadeira. Vai passeando aí para a gente mostrar. A gente vai dar um exemplo de dormitórios. Está lá do outro lado, mas tem muita coisa para você, tá? Tem muito dormitório aqui. E um detalhe importante também é o seguinte, você tem uma condição especial de pagamento. Com certeza. Preço à vista parcelado em seis vezes. Esse aqui. Seis pagamentos de R$440,00, padrão branco ou marfim também. Do jeito que você está vendo aí a cama, mas... Com cama, com bancada, completinho, completinho. É mesmo? Você acha? Então vem correndo, é por isso que eles estão vendendo muito. Avenida Rebouças. 2023. Telefone. 3061, 2461. Tem estacionamento amplo. Com manobrista. E a loja está sem crise esperando você. Com certeza, vem aproveite. Rodinick Story Projects. Chegou a hora. Vem.